Olá pessoal, meu nome é Stephanie Oliveira, sou médico veterinário, doutor em imunologia, pós-doutorando e pesquisador colaborador do Laboratório de Imunologia Aplicada do Instituto de Biologia da UNB. Vou apresentar um vídeo que fala sobre a avaliação do potencial imunogênico de proteínas de arbovírus. O ser humano é constantemente exposto aos mais diversos tipos de micro-organismos, que podem ou não causar doenças. Um tipo de micro-organismo que pode causar doenças bem conhecidas em nós são os vírus. Dentre os vírus, os bem conhecidos de todos, temos o zika vírus, chikungunya e o vírus da dengue. Todos esses vírus são transmitidos pelo mesmo vetor, o Aedes aegypti. O mosquito introduz o vírus no corpo das pessoas e no nosso corpo esse vírus se reproduz e, em resposta, o nosso organismo responde com uma série de sintomas. Mas como é que o nosso organismo reage aos vírus e nos protege? O corpo humano é provido de mecanismos capazes de combater e neutralizar alguns invasores e manter a pessoa saudável. E quais são estes mecanismos? O primeiro deles é o processo inflamatório, que causa dor local, calor, inchaço, vermelhidão e, em alguns casos mais avançados, perda da função do tecido. Para evitar este processo inflamatório exagerado durante a infecção pelo vírus zika, alguns pesquisadores avaliaram as atividades do ômega 3 e observaram que este composto presente na nossa alimentação reduziu a inflamação causada pelo vírus e sugerem que o ômega 3 pode ser usado tanto preventivamente por sua atividade antiviral, atuando na redução da carga viral e na diminuição da inflamação e dos danos causados aos neurônios humanos. O nosso organismo também pode nos proteger, produzindo os anticorpos, que ficam circulando no nosso sangue. Os anticorpos nos tornam protegidos no caso do vírus entrar em contato novamente com o indivíduo. Pensando nesta capacidade dos anticorpos de nos tornar imunes ao vírus, grupo de pesquisadores da UNB estão desenvolvendo anticorpos específicos ao vírus da dengue e zika, para serem usados como um imuno biológico. Funcionaria como um soro contendo os anticorpos protetores administrados nos pacientes. Isso ajudará a reduzir o número do vírus circulante que serão eliminados do corpo do paciente. Estes anticorpos também fazem parte do processo da memória imunológica gerada pelas vacinas. A vacina estimula a defesa do corpo contra os micro-organismos, vírus e bactérias, que provocam doenças e podem ser produzidas a partir de micro-organismos enfraquecidos, mortos ou a partir de alguns de seus derivados. Mas antes de ter uma vacina pronta, muito trabalho precisa ser feito. Os mais variados testes precisam ser realizados para encontrar qual parte do vírus é capaz de induzir uma proteção aos indivíduos contra possíveis viroses. O desenvolvimento de uma vacina envolve pesquisas com células e animais de laboratório antes de ser testado em humanos. São os chamados ensaios não clínicos. No laboratório de imunologia aplicada da UNB, uma das linhas de pesquisa é o estudo de moléculas que podem ser usadas em vacinas. Em se tratando do zika vírus, algumas partes, proteínas deste vírus, foram utilizadas para estudar o seu potencial de estimular o sistema imune. Vários fatores foram avaliados para saber se poderiam ser bons indutores de memória imunológica. O tamanho do trabalho, como você deve ter percebido, envolve um grande número de pessoas, como professores, estudantes, dentre outros profissionais. A responsável pelo laboratório de imunologia, professora Ana Amélia, é quem coordena essa parte dos estudos. Ela pode falar um pouco melhor sobre a importância da colaboração entre diversas áreas envolvidas nesse tipo de pesquisa. Neste segundo subprojeto, nós demos ênfase especial à resposta imunológica. A gente sabe que a resposta imunológica é uma resposta muito ampla. Então, nós dividimos esse subprojeto em três metas diferentes. A primeira analisou como é que ocorreu a resposta inflamatória da resposta inata do indivíduo. E nessa resposta foram avaliadas como que estava ocorrendo esse processo inflamatório no sistema nervoso central e foi proposto que a utilização de ômega 3 poderia reduzir essa resposta inflamatória, o que poderia ser um adjuvante no tratamento dos pacientes infectados com esse vírus. Na segunda meta, o objetivo foi avaliar se era possível produzir um anticorpo monoclonal que se ligaria de forma neutralizante desse vírus, impedindo que ele infectasse as células do hospedeiro. Então, o outro grupo aqui da UNB, ele desenvolveu esse anticorpo monoclonal, está sintetizando agora para poder ser testado como uma terapia para esses indivíduos infectados. E por último, juntamente com o grupo da Universidade Federal de Goiás, nós analisamos várias proteínas da superfície desse vírus para ver quais dessas proteínas conseguiam estimular uma resposta de memória nesses indivíduos, nós selecionamos essas proteínas e estamos fazendo uma estrutura para fazer uma vacina. Nessa estrutura, que tem vários pedacinhos dessas proteínas que são imunogênicas ou que estimulam o sistema imune, nós pegamos essa proteína com esses pedacinhos e iniciamos o teste nos ensaios pré-clínicos que usam animais, como se fosse uma vacina para esses animais. A partir daí, nós já vamos iniciar uma segunda etapa, que são os ensaios clínicos de fase 1, para poder testar se essa vacina, essa preparação vacinal, ela vai poder ser usada para esses pacientes. Então, a gente teve um subprojeto com três metas diferentes, uma tentando diminuir o processo inflamatório e as outras duas como, primeiro, um tratamento e depois uma profilaxia dessa doença. Nosso laboratório foi capaz de identificar que proteínas relacionadas ao Zika vírus realmente são capazes de estimular células e outros componentes do sistema imune que são imprescindíveis para a proteção do hospedeiro. Embora uma grande força-tarefa tenha sido feita para se descobrir algo capaz de proteger a população contra infecções pelo Zika vírus, muitos esforços ainda são necessários para que se entenda como o vírus interage com o nosso corpo e o desenvolvimento de uma alternativa de tratamento que seja realmente eficaz e segura para ser utilizado. Portanto, evite notícias falsas e não as compartilhe se você não conhecer a fonte. Legenda Adriana Zanotto